Olá pessoal, voltando aqui mais uma vez, mostrando a destruição que o mar tem feito aqui na orla, aqui de Itapuá, Santa Catarina. Olha, e a prefeitura tem feito um serviço que, pra mim, eu acho que é um trabalho inútil, porque começou a fazer um pouco tarde demais, depois que o mar já tinha avançado muito, destruído aqui, grande parte das construções aqui. E, aqui, recentemente, quando eu tinha chegado aqui, essa árvore aqui, tinha uma paisagem interessante aqui, essa árvore, hoje, olha só, o mar arrancou ela com raiz e tudo. E olha só a quantidade, a destruição que tem feito. A prefeitura tem feito um serviço paliativo aqui, que eu acho que eu, muito, como eu já falei aqui várias vezes, muito tarde, para recuperar, uma vez que todas as pessoas que moram aqui, que tinham propriedade aqui, já levaram o prejuízo. Que o mar levou tudo embora. Hoje ela está fazendo agora, no meu ponto de vista, um pouco tarde, né? Porque a destruição é muito grande, você pode, não preciso eu falar, as imagens mostram isso. Essas pedras que você está vendo aqui, que foram colocadas recentemente, tanto é que tem aqui uma entrada dos caminhões, aqui onde traz as pedras, mas, aqui do lado era uma construção que já foi, já caiu. Enfim, eu acho que o investimento agora, um pouco tarde, um prejuízo muito grande para os moradores e para os proprietários desses imóveis aqui. Como sempre, o poder público sempre chegando atrasado, chegando muito tarde. E nós, no canal, aqui no canal, nas redes, vamos cobrar uma eficiência maior da administração pública aqui da cidade de Itapuá. Precisamos de uma solução, mas, com antecedência, não depois que o caso acontece, não depois da, como dizem, depois da porta arrombada, não adianta colocar cadeado aqui, daí já foi o prejuízo. Então, as pessoas têm tomado um prejuízo muito grande, daqui os proprietários dos imóveis aqui, ó, uma destruição generalizada. Mas, voltando, precisamos cuidar de tudo. Precisamos também avaliar o porquê que está acontecendo isso com essa zona tão forte em toda a região do país, que não é uma exclusividade aqui de Itapuá, mas de todo o litoral brasileiro. Porquê que as águas do oceano estão subindo tanto e cada dia que passa com mais violência, tá? E, infelizmente, o poder público, que deveria prever isso, poderia fazer alguma coisa antes de que aconteça, não tem feito nada. Muito obrigado pela atenção. Nós voltaremos logo mais com mais informações sobre essa situação aqui no litoral de Santa Catarina, a cidade de Itapuá. Um abraço e até a próxima.